Olha aqui! Estamos aqui Bom, já vem ver o que tinha Ai, quando é que aconteceu Bom, o que aconteceu? É que a gente me regaça Como que é? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Como Katie Reversa Ela Falou que Outra pessoa estava na casa E Depois descobriam que o Victor Tinha Um lugar secreto Cheio de cabeça E depois o que aconteceu? Ele foi para ele também E o que aconteceu? O nosso querido O que aconteceu? 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 Bom dia, meu... Estou... Aqui é você Eu sou um anjo Eu sou um anjo Por favor Deixa eu viver de novo Eu tenho Para cuidar Vou te dar mais Vamos achar Ué, não conseguiu me ver Gente! Eu aqui Eu... 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 Eu não estaria ali Então é aqui Eu... 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 Graças a Deus Eu não estou aqui Isso é um milagre Isso é um milagre Mas você está aqui? Mãe, você está viva? Mãe, você está viva? Mãe, você está viva? Eba, mais vídeo engraçado, é? Amiga! Achei que você tinha morrido Obrigado, Jesus! Mãe, você está viva! Mãe, você está viva! Mãe, você está viva! Obrigada, pessoal! Hehe! Mãe, parece... Parece que... Oh, todo mundo está me vendo aqui também Realmente eu vou ter férias! O que tem... O que ela está falando aqui? Hum... Mais um caso resolvido! Opa! No... Pé! Se que eu... Vou parar com os casos Vou continuar até eu morrer Nunca desistei os seus sonhos Ah, quer dizer que eu nunca vou ter folga! Que isso não aconteça de novo! E aí, pessoal! O vento soou! O que ele chegou? Mom, era para... Nós! Nós te amamos, Mom! Obrigado por jogar! Eu recomendo outro jogo meu, o Escadas para a Galáxia. E bem legal. Espero que tenham gostado. Tchau. Uma criança aqui. Idiotas. Ah, talvez me vejam de novo. Novo, mas provavelmente não. Nossa, velho, ele está falando provavelmente não porque ele vai matar e daí eles vão se esquecer. Meu Deus, tem uma cara que malvada. Vamos sair daqui. Uou. Dois anos depois. Que isso? Não acaba a música. O Slenderman, que isso? O Slenderman, a gente não tinha resolvido o negócio do Slenderman. Ele está aqui. Mano, tem alguns personagens que a gente já tinha resolvido. O problema é a Alequina. Ah, o Chuck, o Chuck, o Peck e o Slenderman. Meu Deus. Vou botar minha voz normal aqui. E não porque eu estou cansado de fazer. Eu faço de criança, porque eu já sou um pouquinho grandinho. Mas eu ainda sou uma criança pequenininha. Ok. Eu já pensei que ia estar escrito aqui. Mike é você e teria o Mike que doado. Ai, está bugado o jogo. A polícia e você ganharam uma tarde honra. Peguei. 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 Corra um rápido, corra um rápido, corra um rápido, corra um rápido. Vou matar todos os seus filhos, Mukasey. O que é isso? Não. Para frente. Bora fugir. Eu vou matar. Os filhos, Mukasey. O que é isso? Eu não sei. Eu não. Eu não. Como é isso? Meu Deus do céu. Eu tenho que correr para salvar os filhos da Mukasey. Obrigado.